3, 2, 1... E aí, parceiro! Que honra, que vídeo. Mas aqui não é o canal do Banheiristas, aqui é o canal do goleiro de capacete, pô. Desculpa, desculpa, desculpa. Meu sonho é ter um capacete desse. É? Vou te dar um de presente, vou te dar um de presente. Você jura? Juro. É da Penalty? Não. É da... acho que marca. Não sei, é Rugby. Mas hoje estou aqui, Caio do Banheiristas, Owen Banheiristas, e hoje vamos fazer um desafio, que vai ser meio que um gol perfeito. Vai ser o Caio versus o Owen, quem faz o gol mais bonito no goleiro de capacete, hein? Fechou, então. Beleza, então, bora pro desafio. Nossa, meu filho vai chorar, mas eu vou ganhar. Quero ver, quero ver. Gol! Eita, cara! Você é bom, né? Obrigado, é esse que foi o perfeito. Vale isso, pô. Se valer esse gol, vai ser o gol mais bonito, pô. Quero ver alguém fazer isso, mano. Uou! Vamos! Acho que vai ser difícil, hein? Acho que vai ser difícil. O rolê já está voando, já, assim, meu Deus. É, já no ângulo. Mano do céu, cara. Errou! Eu tava nela! Eu tava nela! Vamos! Desculpa, prazer, desculpa! Just like the fellow once said I'm telling you, baby I'm telling you Just like the fellow once said I'm telling you, baby Baby Ah, o coleta está em sua frente É impressionante Mano, eu vou ficar com o meu primeiro gol E o único Por enquanto só saiu um gol aí do Caio Mas hoje eu estou inspirado, vamos ver aí Música Juro, 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 juro Ele está crescendo em cima da gente, velho Ele está crescendo Música Oh 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 Oh, não é muito bom, velho Eu acho que a questão Caramba Caramba Ele agarrou a bola Música 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 Brudou, brudou Tira aqui Aê Música 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 Por que eu chuto no meio? No meio, é pra alguém pegar rebote, não é possível. Olha aqui, vamos ter uma negocinha, as pernas cruzadas. Mas pegou, isso que importa, vamos. Cara, tem uma pergunta que todos os inscritos me fazem todo dia, quantos anos você tem? Ah mano, tenho 20. 20 anos, legal aí ó, melhor entrevista que vocês vão ver. Música Mais um! Música É bolar, passa a defesa, a bola roda e cai dentro do gol, o que você tem a falar, Owen? O cara tem sorte, tem tudo, tem todas as probabilidades, tem chute mais forte e eu chuto, chuto e a valsa vai no meio. Obrigado. Música Por essa ele não esperava que eu gira o pé, né? E o Owen tem em total de zero gols. Ai, tem uma formiga. 4 a 0 Olha a citação Ah Meu Deus Ah, pior que eu falei, será que é fácil? O que é que é isso? Alguém se machucou! Alguém se machucou aí! Meu Deus do céu! Ah mano, não! Ah não! Como o Caio ali tá quase morrendo Te dá mais uma chance Último chute! Se você meter um golaço, você vai ganhar um vídeo Se você chutar pra fora Você não ganha o vídeo, mas vamos lá Eu confio! Ah não, Brasil! Mas eu quase tinha acertado a outra Cara, cê sabe! Sentiu medo, sentiu a pressão, aí não deu Na hora de chutar, vamos ver! Não, chutei no meio, virei muito Então galera, esse foi o vídeo, quero que vocês votem no gol mais bonito Só que não teve do outro Fazer o que não é ruim Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Com os banheiristas Caiolo e Owen Canal dos banheiristas aqui na descrição O canal do Owen também vai estar aqui na descrição Mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado Palavras do Senhor Capacete, como que é? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal Valeu, falou e tchau! Tchau 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 Tchau, tchau.